gente estamos aqui no rodízio e vocês viram as coisas gostosas a gente veio almoçar e vamos comer 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 né gente que rodízio foi feito para comer né então vocês viram né gente já chegou mais coisa ó e aí a gente agora já tô comendo eu tô comendo essa parte esse aqui ó e aí tem o salmãozinho é que delícia e olha que delícia o que ele foi gente estamos aqui no rodízio e vocês viram as coisas gostosas a gente veio almoçar e vamos comer 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 né gente que rodízio foi feito para comer né então vocês viram né gente já chegou mais coisa ó e aí a gente agora já tô comendo eu tô comendo essa parte esse aqui ó e aí tem o salmãozinho é que delícia e olha que delícia o que ele foi a gente esse aqui é o ai meu Deus peraí que a folha tá em cima vou pôr aqui a folha e esse aqui é o temaki é o que eu mais gosto e o hot roux entendeu que eu vou te mostrar para vocês qual é o hot roux é esse aqui e esse aqui é um dos que eu mais gosto e também esse aqui ó eu não sei o nome como é que tá comendo o hot roux é que eu não vou te mostrar para vocês olha a bandeja que veio para a gente eu não gosto muito do escuro mas pra comprar o hosco aqui dos assados eu gosto mais dos assados Vai enxergando mais coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ah, pega aquele bolinho ali, filha. Esse bolinho também aqui, como chama, Pietro? Esse você não sabe? Não sei, mas vou experimentar aqui. Com vocês, como chama esse aqui, moça? Bolinho de queijo. Deu peito. Esse outro. Olha aí um camarãozinho aí. Bom demais. A Pietro dá com cara cheia já. Eu tô linda e bela aqui, esperando mais. Gente, quem vai no rodízio tem que comer. Se você não vai comer, não adianta. Gente, agora a gente já tá na segunda rodada, né? Os meninos veio aqui e perguntou pra gente se a gente queria mais. Só que eu acho que deixou que a gente ia pedir a casa, se a gente quer mais, entendeu? A mesa já tá vazia e agora ele veio e perguntou se a gente quer alguma coisa. Eu falei que eu quero camarão e... hot hole, entendeu? Hot hole, entendeu? Porque ainda cabe aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá a mesa. A Pietro não aguenta mais nada, né? Mas a gente aqui, né, Fio? A gente vai aguentar, né? Pode mandar, pode mandar. Pode mandar que pode desenrolar. Não, a Pietro tá pensando em sorvete, gente. A gente tá aqui acho que meia hora. Entendeu? Ela comeu e tomou a coca. Eu falei pra ela, foi um erro. Eu já tive esse erro e nunca mais terei nenhum rodízio. E agora chegou, vocês viram, né? Hot hole e eu continuo comendo meu camarão, tá? Gente, eu já não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Eu comi um salmão. Aí veio essa bandezinha aqui, ó. E eu já não aguento mais. Pra mim já deu, né? Aí eu comi todas as outras coisas, menos os crus. E tá tudo certo já. Tomando minha coquinha agora. Meia hora com a coca. Porque ainda tem coca aqui. Então passei meia hora com essa coca com gelo. E comi devagarzinho. Só que agora tá fechadinho. Gente, eu acho que já tá uma... Um rebuliço lá na cozinha. Porque o Fernando ainda disse que ainda cabe mais, né? Eu já não cabe mais, não. Já deu. Comi bem. Fiz direitinho. E é sobre isso, né? Agora eu vou tomar minha coca em paz. Tchau. A CIDADE NO BRASIL